Fala YouTube, eu sou o Mamute. Galera, o Fortbyte de hoje é o Fortbyte 88, encontrado em algum lugar no local J3 do mapa. Vamos direto pra dentro do game pra te mostrar onde fica. Vamos lá YouTube, primeira coisa, quadrado J3, que nem tava dizendo na descrição, né? O quadrado J3 tá aqui, o Fortbyte, tá? Deixa eu tentar te localizar aqui um pouco melhor porque ele fica no meio do nada, tá? Bom, gente, vamos lá. Um jeito fácil de eu conseguir explicar isso aqui pra vocês. Tá vendo no mapa aqui, ó, no quadrado J3, tem essa construção aqui, essa cabana, tá vendo? Essa cabana que eu tô aqui, eu não vou chegar muito perto porque tem um inimigo ali, ele tá com arma já, mas tem essa cabana aqui, tá? Chegando nessa cabana e olhando para o norte, você vai ver essas pedras aqui, ó, tá vendo? Tem três pedras aqui, ó. O cara vai começar a atirar em mim porque ele é bobo, tá? E você vindo direção às pedras, você vai encontrar o Fortbyte. Nossa, mas além de bobo ele é ruim, hein, mano? Pelo amor de Deus. Tá, ó, tem a cabana lá, você vai cair na cabana, vai andar direção às pedras e no meio das pedras você vai encontrar o Fortbyte aqui, tá vendo? Mano, eu vou matar esse cara na picareta, pera aí, mano, na moral. Bom, tá aí, gente, caindo na cabana, olhando para o norte, tá? Indo em direção ao norte, você vai encontrar as três pedras, a árvore e o Fortbyte vai estar aqui. Eu já peguei, né, porque o cara tá me matando. Mas é isso, galera. É bem tranquilo, tá? É bem tranquilo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa um likezão bolado. Escreve nos comentários que a gente se vê no próximo, tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Fica com Deus. Valeu. Falows. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.